e fala pessoal beleza como meu sistema ele não está 100% automatizado né ó mostrar aqui a atenção para vocês aqui né olha aí olha a atenção aí né da bateria tá em 12 né 12 não ele foi gerado 12 volts bateria atenção né 12 volts ali tá 11.995 então está na hora da gente fazer aí a troca né como eu ainda não chegou o box ou if né é para fazer a configuração do nosso controlador né temos que fazer o trem tudo aí no modo alto no modo manual que que é o modo manual gente é pelo telefone nesse momento está consumindo o inversor como vocês podem ver também a 165 watts né tá o inversor ligado né eu não desligo ele mantém ligado então vamos fazer a troca aí fazer bem pertinho aqui fazer a troca tudo pelo telefone né e aqui está repare que o consumo é o mesmo de lá ó 166 e 162 diminuiu aqui também 162 63 né 181 lá corrente 1823 né então fazer a troca né eu vou ensinar vocês aí aqui nos próximos vídeos vou mostrar como é que faz isso beleza e aí olha aí exato momento né pegar ali tentar pegar aqui os dois aqui ó tentar fazer a troca e vou apertar aqui ó ó deixa eu apertar aqui ó ó desligar vou apertar aqui ó repare nesse momento está uma televisão né ligada geladeira né e ao fazer a troca não desliga nenhum equipamento tá é muito rápido a troca vamos lá um dois três quatro e cinco que porrada que porrada que porrada que porrada meu amigo nesse exato momento e entra aí a energia da concessionária né é o a geração foi legal como sempre não tá sendo legal e porque aí eu zerou o consumo né do inversor o inversor está ligado mas repare que zerou e agora foi totalmente para a concessionária tá aí aí eu vou lá aí se eu quiser voltar né se eu quiser voltar aqui ó se eu quiser voltar para solar né amanhã no caso se eu quiser voltar só perto aqui ó ó repare acionou lá o temporizador que vai contar cinco segundos vai pô voltou aí passou lá tá vendo aí e a atenção da bateria 1197 né mas como eu uso a iluminação né como eu uso o sistema é ventilador né então 12 volts amanhã para amanhã amanhecer com 11.9 né então é isso aí vamos desligar novamente tá é instantâneo vocês verem que como é de como se quer escuro chega aparece que a a faz que nas bobinas aí né show de bola show de bola gente mesmo se essa chave travar aqui no meio gente mesmo se essa chave travar aqui no meio não queima o inversor tá não entra energia na verdade não funciona nenhuma energia de nenhum lado funciona nem da concessionária nem do inversor essa chave aí é terrível é terrível 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 nosso amigo zezinho aí né sistema dele é todo automatizado tem essa chave aí né é muito bom me inspirei aí e trazendo coisa boa pra vocês aí show de bola show de bola um abraço e até o próximo vídeo vídeo beleza valeu leu é isso aí moisés energia solar né sol na placa é isso aí moisés só na placa se inscreve já deixa seu like um abraço